Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui estamos bem, graças a Deus. O tempo deu uma refrescada e a gente está mais feliz. É bom, né? Está mais feliz que um tempo. Espero que vocês estejam bem, tá bom? Eu sei que Deus está cuidando de nós. Nós só temos que acreditar em Deus e trabalhar normalmente, né? E fazer as coisas boas, como eu vou fazer hoje. Vou fazer um pão de queijo, sabe? Ele é de liquidificador, só que no meu caso aqui eu vou fazer de liquidificador da mão, tá bom? Vou bater na mão. Aqui tem dois copos de polvilho azedo e meio copo de polvilho doce, tá bom? Então, dois copos de polvilho azedo, um copo, é meio copo de polvilho doce. E eu vou acrescentar o sal aqui, ó. Vou pôr mais ou menos uma colherinha de café, tá? De sal, porque vai ter queijo, queijo já tem sal, né? Ó, eu vou colocar o leite, tá bom? Não tem necessidade de você pôr no liquidificador. Se você quiser pôr, você pode pôr, tá bom? Mas aí a gente já vai queimando um pouquinho a caloria, né? Ó, vou botar o óleo, meio copo de óleo. Tá bom? Meio copo de óleo. Ele fica um pouquinho difícil pra mexer, mas é normal. Eu vou colocar, aqui tinha mais ou menos um copo e meio de leite, tá bom? Ó, copo e meio de leite. Agora, eu vou descansar um pouquinho. Vou descansar um pouquinho. Ó, só que agora, eu vou pôr mais um pouquinho, tá? De leite aqui. Aqui, ó. Tá, ó. Ó que massa vizinha que ficou, tá vendo? Ó. Tá? Viu, Elza? A Elza pediu pra mim fazer esse pão de queijo pra ela, do liquidificador. Só que aí, eu tô fazendo, tá? Você escreveu pra mim, falando. Eu tô fazendo ele na mão, mas ficou igual, ó. Tá bom, ó? Vou pôr mais do que eu quero que ele fique um pouquinho. Já vai até o ponto. Tá bom? Aí eu vou colocar os ovos. Tá bom? Ó. Eu vou quebrar os ovos direto, porque o fresquinho, que é da granja que a mulher faz pra mim, sabe? Então, eu vou quebrar ele direto aqui, ó. Quebrar um. Vai de dois a três ovos. Ó. Tá bom? Aí você bate com isso que você vai perder, né? É mesmo. Tá bom? Esse ovo era bem grande. Eu acho que eu não vou precisar botar outro ovo, não. Sabe? Ó. Tá vendo, ó? Ó a cor dele ficou bonita. Tá bom? Eu usei... É que o ovo era grande. Então, você vai colocar dois copos de polvilho azedo. Tá bom? Se você quiser, você põe dois copos e meio de polvilho azedo. Tá bom? Dois copos e meio de polvilho azedo. Mas, é... Faltando os dois dedos pra encher um copo... Um copo desse de requeijão. Tá? Faltando os dois dedos, você põe de óleo. E aí você coloca o leite, mais ou menos um copo e meio de leite. Você vai pôr no leite até você ver a textura. Tá bom, ó? Agora eu vou colocar o queijo aqui, ó. Mussarela você põe mais ou menos umas duas xícaras. Viu, ó? Aqui eu coloquei um prato fundo meio raso. Tá vendo, ó? Agora eu vou colocar eles na forminha. Viu? Ó, porque tá maravilhosa. Tá mal. Vou pôr na forminha. O meu forno já tá assando ali. Já tá esquentando ali, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui a colherzinha pra mim pôr. Vou colocar aqui, ó. Na forminha. Você solta ela com óleo. Tá bom? Óleo, margarina. Ó, tá assim. Tá bom? Vou botar aqui. Vou colocando. Você vai colocar dois copos e meio de polvilho azedo. Tá bom? Se você quiser colocar em vez de dois copos e meio, põe meio de polvilho doce. Mas põe de polvilho azedo. Vê se você vai gostar. Aí você coloca um copo, um copo mais ou menos grande de leite. Aquele copo americano, sabe? Você coloca de leite. E mexe a massa. E mexe a massa. Você viu com a forma que eu mexi. Se você quiser pôr no liquidificador, você coloca. Tá bom? Se você não quiser, bate na mão. Tá? Aqui, ó. O copo é um pão de queijo que eu passo aquele de enrolar. Qualquer dia eu vou fazer o de enrolar pra você. Recheadinho. Tá? Hoje eu vou fazer esse aqui. Que tem pessoas que estão pedindo desse pão de queijo. A Elza, por exemplo, é uma delas que ela pediu pra mim. Então, tá aqui, Elza. Viu? Você vai matar a vontade de comer pão de queijo que eu faço. Tá aqui, tá bom? Do jeito que eu faço, você pediu, né? E eu tô atendendo. E todos vocês, se precisarem de alguma receita, vocês mandam recadinho, tá bom? Que eu faço com o maior prazer. Eu tô aqui pra isso. Viu? Vou procurar. Aqui. Sobrou massa aqui pra fazer mais umas... Mais outro tanto. Agora eu vou pôr um pacinho de queijo ralado. Esse queijo aqui foi eu que fiz, sabe? Esse como que eu faço. Eu fiz, ó. Ficou soltinho. E deixei ele pra ralar. Entendeu, ó? Ficou bonito. Ficou que nem aqueles que você compra. Qualquer dia eu vou passar a receitinha dele. Agora eu vou pôr pra assar. Aí em seguida, tá bom? Eu mostro pra vocês. Viu? Quero que vocês vejam que vai ficar bonito o pão de queijo. Viu? Pra vocês fazerem. É facinho de fazer. Se você não quiser usar o liquidificador, você não precisa usar. Tá bom? Eu vou pôr pra assar esse daqui. Olha só. Nosso pão de queijo já tá pronto. Tá bom? Ó. Tirar. Aqui, ó. Tá bem saboroso, viu? Com certeza. Aí. Muito bom. Ai, soltou. Aqui tem um ciclo que é meio difícil. Aqui. Vocês seguem passo a passo. Vocês assistem o vídeo, né? Pra gente, opa, direitinho. Tá bom? E vocês colocam as medidas que eu falei, tá? E em breve eu vou dar uma receitinha mais diet pra vocês. Ó. Aqui tá o pão de queijo, que eu prometi pra algumas pessoas que estavam pedindo, tá? Aqui. Nós temos que ter palavra naquilo que falamos. Né? Pode fazer. Ele tá muito gostoso. Tá saboroso. Viu? Eu vou acabar de assar o restante que tá ali. Tá bom? Quero que vocês compartilhem. Dá um oi. Tá bom? Dá um joinha pra mim. Aperta lá no se inscrever. Você não vai pagar nada. Pra você se inscrever no canal. Pra mim ficar mandando receitinha nova pra vocês. Viu? É o que eu peço pra vocês. E eu mando um beijo, um abraço. Que vocês fiquem com Deus, tá bom? Que Deus abençoe cada família, cada pessoa. E faça um bom aproveito. Que Deus abençoe cada família, cada pessoa. 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 Tchau, tchau.